Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de fevereiro, estamos no primeiro domingo da quaresma. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 1 versículos 12 a 15. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Meu irmão Mirna, iniciamos a quaresma com a narração da tentação de Jesus. Jesus vai ao deserto ou melhor, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo. É quase como se o Espírito Santo entregasse Jesus nas mãos do tentador. Marcos não fala de três tentações, mas que o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. No deserto acontecem duas coisas. Jesus é tentado por Satanás e vive entre os animais selvagens. Jesus não é um super-homem. Ele também se sujeitou à tentação. Jesus, sem deixar de ser Deus, se submeteu à tentação satânica. A tentação não vem de Deus, mas é obra de Satanás. A sua tentação consiste em fazer Jesus desistir ou então ele se desviar da vontade do Pai. A proposta de Deus deve ser acolhida com abertura total. A companhia dos animais selvagens e dos anjos indica tanto o perigo do deserto, da vida, quanto da reconciliação universal realizada por Deus. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leão pastarão juntos em um animal e um menino pequeno os guiará. Ninguém fará mal, ninguém matará em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas recobrem o mar. Jesus vai ao deserto para ser tentado, mas também para dar início a este novo mundo predito pelo profeta Isaías. O número 40 está a dizer completo, isto é, toda a sua vida ser tentado e vencer foi para Cristo, a demonstração de sua entrega total ao Pai em tudo e por tudo. Santo Agostinho explica, Cristo assumiu em si as nossas tentações e nós vencemos com ele. Falta agora ir distribuindo essa vitória em todos os atos nos quais devemos optar. Não há tentação invencível. conversão é tanto um processo de arrependimento permanente, quanto uma capacidade sempre de escolher o melhor. Consiste no chorar o pecado e nos tornar sempre mais o que somos. Conversão inclui sair do mal e ir adiante. Por isso Jesus inicia sua pregação, convidando a ir em adiante. No primeiro domingo da quaresma ouvimos a narrativa dessa tentação de Jesus. Ele foi tentado e nós somos tentados. A tentação não vem de Deus, vem da abertura que Deus dá para escolhermos entre o bem e o mal. Cristo já venceu a tentação, suportou por nós a tentação e nós vencemos a tentação, nele e com ele. Conversão é o caminho das escolhas, não só converter-se para sair de um mal, mas para crescer sempre mais nas opções pelo bem.